Oi gente, eu peço desculpa a vocês por os problemas técnicos que nós tivemos logo no início do outro programa, já estava quase finalizando mas nós perdemos tudo o Brasil então, estou aqui de volta e eu acho que é muito importante dar essa oportunidade para a gente falar dessa menina incrível que é a Pri não tem jeito gente, tem que mostrar o trabalho dela da melhor forma possível bom, então estamos aqui de volta, mudei tripé, mudei tudo para que a gente possa conseguir fazer um trabalho de qualidade Brasil, hoje parou tudo, caiu tripé, caiu internet eis-me aqui, estou de volta e vamos ver se vai dar tudo certo dessa vez, ok? vamos lá Oi Wellington, tudo bem? Oi Gabriel, peço desculpa a todos vocês os problemas que nós tivemos, ok? e eu espero que a gente consiga resolver isso a partir de agora nunca tivemos isso, né? de um programa todo e me perdoa o que aconteceu quer dizer, na verdade nem eu sou o culpado, né? cadê o Gabriel, né? que jogou a praga para não funcionar, brincadeira mudei tripé, mudei tudo até aqui a parte onde bota agora o celular vamos ver se agora vai dar certo, né? sorte de vocês que vão ter a Pri de novo para vocês agora, é difícil recomeçar do zero não dá, né? mas a gente vai tentar vamos começar tudo de novo, gente espero que dê tudo certo, ok? vamos falar de Pri Trindade ela é poetisa, ela é cantora bom, ela nem sabia que bom, tá meio redundante isso que eu escrevi aqui, né? que ela nem sabia que era poetisa depois de tudo que ela falou no bloco anterior dividido em dois blocos eu só tive que voltar porque eu perdi tudo eu não acho justo uma menina tão incrível a gente perdeu todo o material desculpa se eu atrapalhei seu almoço, tá bom? mas é um bem necessário a gente precisa registrar para que você rasgou as suas coisas do passado, né? vamos lá, gente ela tem o dom de ser incrível ela é uma das melhores coisas que você vai ouvir pela simplicidade, pela pureza pela lindeza de ser e vamos falar a biografia dela ela não tem frescura ela gosta de coisas de boas conversas de lugares simples de companhias que façam ela se sentir bem a poesia e a música foram as suas primeiras conexões influenciada pela sua mãe que vivia lendo livros de romances de bis e pelo seu pai que amava tocar acordeon ela cantava e que cantava todos os domingos de manhã para a família, para ela, né? assim ela se tornou uma amante das belas artes e poetiza por paixão mãe de duas lindas garotinhas que já estão também apaixonadas pela música e pela literatura Priscila é poetiza aspirante à cantora apaixonada pela vida um ser humano incrível que teve tudo derrubado aí, meu Deus do céu não, não tem nada, Pathy caiu o programa e eu tenho a obrigação de trazer a Priscila de volta pra gente Priscila, você me perdoou? Oi? Você já me perdoou por o programa ter caído? Claro, acontece Poxa Ah, muito obrigado Foi até a pouco que eu estou usando o tripé que eu uso no Xexelendo da Peri Kathleen! Voltou, né, Kathleen? Vamos lá então, minha amiga Temos que tentar recomeçar pra gravar esse momento incrível, né? Mas vamos começar com você recitando uma poesia pra gente por favor Oi, Bruno Então, vou começar pela primeira, né? Que eu não rasguei não joguei fora foi uma que que eu escrevi quando eu estava passando por um processo de depressão bem triste chama-se Utopia Eu quero um mundinho pra mim Um mundinho onde eu possa me achar onde eu possa ser eu mesma sem ter que fingir felicidade pra alguém Eu quero um mundinho pra mim onde eu possa colori-lo com as cores que eu quiser Quero um mundinho pra mim onde eu cresça não envelheça e muito menos adoeça Quero um mundinho onde eu possa sorrir onde não existe a falsidade e que todos se amem de verdade onde todos os seres se encontram onde todos os seres encontrem a verdadeira felicidade Eu só queria que esse mundinho existisse de verdade E você acha que um dia esse mundo vai ser possível? Ele vai ser real? Então o nosso mundo interior ele pode sim ser real e a gente trabalhar e cultivar né é um trabalho diário todos os dias a gente tem que trabalhar pra ter flores no nosso jardim pro sol entrar dentro da nossa casa Olha minha vizinha aqui ó do lado acabou de entrar a Renatinha que honra nem sei se Renata gosta de poetisa de poesia Vamos lá Vamos Cara eu não tenho como voltar como se eu não tivesse escutado tudo que eu escutei né Que história é essa de você virado freira? Meu Deus do céu isso eu achei incrível O que você teve visto lá dentro o que deve ter entendido virou uma freira pra tentar esquecer esse mundo aqui de fora e teve que voltar à tona Me conta pra gente o que é ter sido freira gente Olha que incrível Aos 12 anos não é isso? 12 Com 12 anos eu comecei a fazer o encontro vocacional com as irmãs do Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho que foi o Maricá e decidi ser freira eu falei não quero dedicar minha vida ajudando outras pessoas e é isso quero ser freira mas aí você falou com a sua mãe como que foi isso? mãe que ela ser freira falei o que ela falou? você está maluca você não vai ser freira coisa nenhuma você está louca olha a sua idade você tem 12 anos você não decide nada da sua vida daí eu falei mãe e se eu falar com o meu pai dela aí é outra história se ele deixar tudo bem porque na cabeça dela ela achava ela achava que o meu pai não iria deixar porque quando quando a minha mãe estava grávida de mim o meu pai vivia contando que ele orava pedia a Deus para que desse uma filha mulher a ele e que ela fosse como ele trabalhava com obra ele queria que eu fosse engenheira ou arquiteta e ele pediu isso para Deus sabe e eu nasci é, mas nasceu e queria ser freira e o que ele falou? aí eu falei para ele meu pai era muito meu amigo assim meu pai era uma inspiração para mim sabe aí ele falou assim filha tem certeza que é isso que você quer? daí eu falei sim tem o pai daí ele falou olha na vida a gente não tem certeza de tudo mas se você quiser voltar você pode desistir você não precisa ficar lá você vai fica conhece se você sentir vontade você volta porque nada nessa vida é definitivo caramba que bacana porque a gente não pode voltar atrás você não poderia tentar ser freira com 30 anos quer dizer na minha ignorância eu acho que não não sei eu acho que não pode ser freira com 30 anos 40 anos pode mas tem uns uns requisitos requisitos você pode ter tido filho pra ser freira tem tem algumas instituições que aceito mas seria no caso clausura né a pessoa ficaria dentro do 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 lembrando a todo mundo tá entrando nós já gravamos 30 minutos mas caiu e eu não achei legal a gente não registrar o momento dessa menina incrível então eu falei com ela vamos gravar tudo de novo e eu vou gravar os 40 minutos com ela porque é justo tem que dar honra tem que dar respeito tem que dar valorização aos nossos e essa menina tem uma história incrível canta pra gente vai tá bom vou tentar a Marita Monte novamente a Pati está falando que pode tá pode ser freira com 30 40 anos não sabia pra mim não podia pode até padre pode talvez eu volte parabéns Padre Bruno Padre Bruno Aleluia pelo Dom vai acabar com o convento meu Deus do céu vamos lá canta pra gente que você é pura e eu sou pecador ai eu sou pura então vamos lá Marisa Monte ainda bem ainda bem que agora encontrei você eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você porque ninguém dava nada por mim quem dava eu não tava afim até desacreditei de mim o meu coração já estava acostumado com a solidão quem diria que ao meu lado você iria ficar você veio pra ficar cantar você que me faz feliz você que me faz cantar assim cadê os corações gente lembra de mais alguma porque no final tu fica nervosa tu esquece eu fico eu tô muito nervosa tem mais alguma música aí qual foi a outra que eu cantei foi da não você não cantou pelo menos eu não ouvi cantou eu cantei trevo gente então canta de novo porque eu não escutei eu parei bem antes na noite fora foi aquela que me trevo tu é trevo de quatro folhas é manhã de domingo à toa conversa rara e boa pedaços de sonho que faz meu querer acordar pra vida ai 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 tu que tem esse abraço casa se decidir bater asas me leva contigo pra passear eu juro afeto e paz não vão lhe faltar ai 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 eu só quero leve da vida pra te levar e o tempo parar é a sorte de levar a hora pra passear pra cá e pra lá pra lá e pra cá quando aqui tu tá muito obrigado muito lindo vamos lá voltar pra poesia como é que funciona o seu momento de inspiração como é que acontece isso é diferente de cantar como que é você acorda todo dia querendo cantar todo dia querendo escrever fala pra gente um pouco sobre isso não não o que não acordo todo dia querendo cantar nem todo dia querendo escrever tem as minhas fases e como que funciona tem que alguma coisa te impactar ou você escreve em qualquer momento sobre qualquer coisa então eu costumo escrever sempre sobre os meus sentimentos sobre as minhas intuções as coisas que eu sinto que eu penso e cantar era assim todo dia de manhã todo domingo de manhã meu pai ficava em casa quase todo porque como ele trabalhava em obra então às vezes ele viajava ficava muito tempo longe e quando ele tava em casa ele tocava acordeão meu pai era mineiro meu pai saiu de Minas veio pro Rio meu pai era incrível incrível ele aprendeu a tocar acordeão sozinho comprou uma revista e começou a aprender a tocar e ele tocava muito muito e eu era fascinada tipo eu acordava de manhã cedo falava já ia acordar ele pai, pai vamos cantar vamos cantar aí ele pegava a acordeão dele ficava cantando tocando e você não aprendeu a tocar? não por incrível que parece não quando eu morri em Curitiba eu até fazia curso de de violão que eu falei não quero aprender a tocar violão desistir porque não tem muita paciência sei lá parece que não não flui não sei quem sabe um dia volte e consiga aprender mas a minha filha toca a Kathleen toca violão até a Lalu tem o violão pequenininho e ela fica tocando gente caramba e você não falou eu não consegui entender o seu processo criativo como que ele funciona ah sim então devido a eu ficar ponderando pensando nas coisas que acontecem no meu dia a dia que acontecem comigo que eu quero que aconteça daí vai nascendo vai fluindo sim mas você escreve no computador você escreve no celular você escreve no papel você escreve na máquina para te holografar não dá antes de te holografar sei lá tem gente que a gente escreve na máquina para te holografar é é só uma eu escrevi vem cá eu escrevi em agenda eu tinha o caderninho a agendinha é eu comecei em agenda também porque naquela época era o que a gente tinha na mão agenda velha pedaço de papel usado ah vazio era isso é entendeu quer entrar não vem aqui tem uma poetisa aqui em casa tá lá tá fazendo comida tira ela de lá vem pra cá aí ó momento entrevista também ó olha a Isa é maravilhosa não é Isa não a Isa é outra maravilhosa a Isa é essa é Isa entendeu aqui não tem muito espaço tem que ficar tudo assim grudado Isa 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 ela assistiu todos é é daqui a pouco ela vai falar pra você vai fazer um feat comigo ela fala isso pra todo mundo que tem talento eu quero ver eu tinha que lançar um álbum com duzentos duzentos músicos e eu quero ver que álbum que ela vai lançar quer ver né ainda hoje adoro escrever em agendas olha a Pathy Pathy pra quem tá aí do outro lado tanto uma quanto a outra estão na nova antologia que vai ser lançada em novembro as inscrições terminam dia trinta do seis quem tiver aí do outro lado quem assistir depois me procura as inscrições terminam tanto homem quanto mulher mas vamos lá então você disse que ele escreve em agenda é isso? e ela filha dela põe esse feat tá vendo aí só vê hashtags meu Deus do céu vem cá mas como que funciona porque a Easy Bay vem me falar assim Bruno aí eu acordo de madrugada pra escrever ela já conhecendo a minha rotina ai meu Deus do céu telefone de cobrança é conhece a minha rotina conheceu não é a primeira vez não várias vezes aham ela vem aqui e ela sabe que matéria de sono tipo assim cai o mundo e eu tô lá desmaiado e eu sofro muito ao acordar sem dormir minhas oito horas que nem hoje porque o meu cérebro ele acorda o meu corpo não aí o meu corpo quer dormir o meu cérebro não eu demoro um tempo pra sincronizar as mesmas coisas por isso que eu tenho que dormir minhas oito horas que eu acordo já tinindo mas ela diz que ela hum teve um sonho levanta vai lá e fazer como acontece com você faz isso também da mesma forma sim eu sempre ando com um caderno e um caderninho de anotação e uma caneta dentro da bolsa caramba vem as coisas assim tipo vem o estalo eu tenho que escrever se eu não escrever eu esqueço e depois já era e às vezes é uma coisa assim tão legal que eu já tive já veio pensamentos assim bem bacanas tipo poesia até música legal na minha cabeça e eu não escrevi porque eu não tinha nada pra escrever na época e perdi daí eu ficava pensando é tipo aquele sonho que você sonha e depois você dorme tentando voltar a sonhar aquele sonho e não consegue voltar de novo é porque parece que tem um clique pra gente conseguir jogar aquilo pra fora cada um tem o seu clique e não é só tipo assim falar a palavra eu te amo tem às vezes um significado uma forma de botar aquilo que tem a ver com o que você precisa dizer que é a sua verdade porque parece que assim eu não sei se eu posso falar isso parece que agora todo mundo vai ter um programa todo mundo vai ser internauta só que a grande pegada não é essa é que todo mundo vai começar a fazer as mesmas coisas só que a diferença continua sendo o dom da coisa e o dom e a verdade pra aquela coisa e você pode dizer nem ser tão bom mas você tem o dom pra aquilo você vai crescendo vai desenvolvendo então o Gabriel Xereta que ele se mete em tudo que a gente fala tá dizendo que também a Pathy também disse já parou o carro no acostamento pra escrever gente eu peço desculpa aos outros que assistiram tinha mais de 11 pessoas mas é assim mesmo Pri eu não posso deixar de registrar isso agora você disse uma coisa que me doeu muito o coração que ela já virou freira é e ela vai contar porque que ela abandonou o que que tava no outro bloco e ela queimou tudo que ela fez da época quando ela era freira foi pouca coisa não escrita escrita sim é escrita desenho mas eram escritas e desenhos religiosos é isso vamos perguntar não não assim eram coisas profanas não também não era um pensamento então porque ela tem uma linguagem muito pura manda uma poesia pra gente pra gente ver o que acontece eu tinha te chamado antes mas eu fiquei tão aturdoado que eu não consegui te trazer porque olha lá o crono caiu ficou lá o celular caiu na minha cara o outro caiu minha amiga foi um Deus nos acuda ia falar outra coisa mas você é quase sou ah eu vai fazer cocô já volta daqui a pouco porque eu não combinei com ela hoje eu combinei ontem também não combinei mas eu chamei ela antes mas aí eu trouxe ela pra cá agora e ela foi lá fazer cocô e já volta voltando vai então tu quer que eu leia uma poesia né sim é bom pra gente então tem uma poesia aqui que eu não tinha lido é que lembra uma vez que a gente tava conversando que eu falei você perguntou tá escrevendo daí eu falei assim não eu tô escrevendo mas eu não tô escrevendo porque eu não tô gostando das coisas que eu tô pensando das coisas que eu tô sentindo e você me disse assim Priscila escreva porque hoje pode ser que você não use isso mas amanhã você vai usar e eu até emprestei essa essa poesia pro Vinícius Vinícius Henrique foi lida no canal sim é o do sarau prata pros poesia ele é incrível o rapaz que leu eu não consigo lembrar o nome dele ele ficou até emocionado daí eu fiquei gente como assim né Fabi de Betinha aí entrou pra te assistir que ia ser sua amiga e a Pathy tá dizendo algumas minhas vão ser censuradas olha Pathy chega de ter uma pecada nesse mundo com certeza deve ser uma pecada vamos lá Pathy recita pra gente eu coloquei o nome de paradigma para ti digma ah paradigma isso me sinto sozinha até os meus pensamentos me abandonaram não consigo escrever mal consigo respirar o que está acontecendo estou tão perdida que nem sei onde vou parar parece que tudo perdeu o sentido não sinto sabor e nem cheiro diante dessa situação não consigo expressar nem desespero o que está acontecendo será que estou apodrecendo ou amadurecendo o que está acontecendo será que estou vivendo ou sobrevivendo o que está acontecendo é a pergunta que tenho feito preciso viver e não perder tempo então era isso que você não queria escrever você entende o quanto a sua poesia mesmo que você esteja num momento de depressão ou não o quanto ela é importante pra gente importante pro nosso crescimento importante pra nossa evolução isso não tem preço isso não tem preço porque você talvez não entenda que o seu texto a sua escrita possa confortar o nosso coração entende isso é muito bom muito bom não é gente manda coração aí por favor mais coração gente quero coração vamos animar esses corações aí por favor mais uma poesia pra gente por favor tá eu vou ler o que eu fiz pra você sim é deixa eu ver como você Bruno Black oi pessoas iluminadas pessoas que querem e fazem o bem pessoas como você são raras de encontrar são pérolas que estão no fundo do mar mas vale a pena o trabalho da procura pessoas iluminadas como você tem até o dom da cura a cura do coração ferido do desamparo e da desesperança pessoas como você me fazem voltar a ser como criança inocente cheia de amor amando e acreditando que nesse mundo podemos converter a dor em amor muito obrigado hein e vem cá e as suas filhas também escrevem ou elas só são musicistas assim você acha que você assim pode se falar né a Lalu ainda não a Laura Luisa a gente chama ela de Lalu ela tem 3 anos mas ela canta ela canta ela canta do jeitinho dela ela canta tá mas não escreve né não não ainda não não vai pra escola ainda a Kathleen escreve o que que você sonha com isso com isso que você tá descobrindo que isso que você tá despertando as pessoas o que que você sonha em fazer assim daqui pra frente já que você tá num momento de quarentena aonde muitas pessoas talvez não estejam tendo a força que você também de repente nem achou que teria e aí você tá revirando sua vida em prol de coisas poesias projetos agitações novas parcerias novos colegas tá conhecendo muitos poetas tá conhecendo muita gente que faz arte como você tá se reconhecendo também na arte do outro o que que vem pela frente com essa nova mulher que vem com essa força com essa pegada então ainda não sei né eu tô que nem eu falei pro Gabriel esses dias eu tô aberta pra novas experiências pras coisas boas que estão vindo sim e o que que seriam novas experiências ah o lance do livro que é uma coisa assim que eu sempre sonhei desde criança em ser escritora eu falo ai quero ser escritora e tipo eu tô muito feliz porque tipo a minha primeira publicação tá sendo em conjunto né numa antologia com uma pessoa muito especial que é você sabe eu amo o seu trabalho admiro muito você você é uma pessoa muito inspiradora brunete gente e eu te conheci através do Gabriel é mesmo Gabriel sim Gabriel muito fã de você nossa e falou ai você precisa conhecer o Bruno nossa o Bruno caraca fiquei até nervoso perto dele o Bruno é incrível mentira Brasil mentira é tudo incrível na oposição é verdade é verdade Bruno pode acreditar que é verdade mas o momento aqui é de falar de você é de falar de você manda poesia e vai pensando numa outra música pra gente por favor vamos lá poesia porque a gente quer saber mais história eu vou voltar a história que você queimou e porque que você queimou e porque que você não queimará olha olha essa foi quase profética deixa eu ver te amo Gabriel pronto muito amor envolvido né noite de outono como a poesia se apresentava a chegada da noite era mais com aquela brisa que parecia acariciar sua pele e seus cabelos os ipês perfumavam a grande avenida e assim ela seguia contemplando a delicadeza da natureza que acalentava o seu coração eram dias de luta mas aquela poesia fazia a trajetória valer a pena então essa foi feita em Curitiba né sim é foi bem na época que eu tava que eu tinha me separado então tinha muita luta pela frente pagar aluguel me manter sozinha numa cidade que eu não tinha parentes era parente dele né uma filha pequena mas assim graças a Deus eu tive muita ajuda eu trabalhava numa farmácia nessa época no dia de sábado minha filha não tinha colégio ela ajudava o dia inteiro eu podia levar minha filha pro trabalho não tinha problema minha patroa no caso ela sempre viu essa porta pra mim ela falou assim não você pode trazer ela né e na escola também era a mesma coisa eu levava minha filha pra escola então a Kathleen ela ela morou na escola vamos dizer assim porque ela entrava sete horas da manhã saia cinco e meia seis horas ela já tava em outra escola caramba e ela disse que essa poesia que você citou é a preferida dela que bacana né ver uma criança uma adolescente gostar de poesia isso é muito bom você conta histórias pra ela você se acha uma boa contatora de história você pode ter outro dom e não sabe né que sua mãe fazia isso com você vai aqui minha mãe fazia minha mãe contava história assim sem pegar no livro sabe ela contava a história da cabeça dela e tipo era incrível e tipo eu não sei às vezes eu me perco eu fico pensando gente será tipo eu sempre incentivei muito a Kathleen a ler né como ela vivia comigo andava pra cima pra baixo eu fazia instituto estudava né fazia cursos e ela sempre ia comigo então acho que isso foi uma coisa que cresceu dentro dela esse interesse por estudar às vezes quando eu ia fazer prova ela ficava na biblioteca e na biblioteca das escolas é sempre o professor que fica né e as professoras davam livro pra ela ler e era bem interessante isso mas assim foi muito bacana a história a gente contava assim a história e assim o que que você acha que o conhecimento não vamos voltar pra história de que você tinha queimado por que que você resolveu queimar suas poesias você consegue lembrar do sentimento que você tinha na época o que o que te fez jogar suas poesias fora sim então o meu pai era a minha grande inspiração sim era o cara assim que veio sem nada ele morava em Jequitinhonha em Minas Gerais na roça não tinha nada veio pro rio e ele arregaçou as mangas e foi à luta então era um cara assim que eu admirava e que admiro até hoje apesar dele não tinha mais entre nós entendi tinha os defeitos tinha mas assim quem não tem né gente Gabriel as pessoas tem defeitos a gente tem que enxergar as qualidades né mais do que os defeitos os defeitos não é problema nosso o defeito é problema da própria pessoa ela que tem que aprender a lidar com os defeitos e se aperfeiçoar para uma pessoa melhor né e eu queria ser freira queria terminar meus estudos queria sei lá fazer medicina porque no convento também pode né sim aí depois que seu pai você por acaso mas ele faleceu você dentro do convento sim eu tinha 14 anos aí você não se perdoou e resolveu atingir aquilo que você mais amava fazer então aí eu voltei para casa sim minha mãe não queria para ajudar sua mãe sim cuidar do seu irmão que tinha 4 anos isso e para mim eu estava fazendo uma coisa boa só que ela colocava como que não era uma coisa boa sabe como entendi sei lá eu não deveria estar ali não deveria estar fazendo aquilo uma interferência que ela não queria sim hoje em dia eu vejo que ela só estava querendo cuidar de mim sabe que eu colocasse responsabilidade nas costas né uma coisa que era para ser dela mas assim é porque você conheceu bem seu pai viu as dificuldades que ele tinha então você queria suprir no lugar dele já que você não estava sei lá talvez você tenha se sentido culpada porque foi viver a sua história pessoal íntima o seu momento que era só seu e de repente você deu conta calma aí eu tenho pai eu tenho irmão mas eu estou que sozinha isolar não agora eu vou fazer aquilo que continuar aquilo que ele fazia pode ter sido isso agora o ruim foi essa chibata que você deu de queimar teu material a gente meditava muito e eu estudava muito a bíblia sabe e Jesus ele é um mestre tipo mesmo não sendo mais católica hoje em dia não tenho mais religião sim Pathy mas você era linda e eu sigo sempre os ensinamentos dele porque Jesus é filho de Deus ele é Deus e nada vai mudar o que eu penso sobre ele e ele disse amai-vos uns aos outros como assim mesmo e eu fiquei pensando eu estou aqui para fazer a caridade eu quero ajudar as outras pessoas mas e o meu próximo quem é o meu próximo mais próximo de mim sou eu e a minha família então o que que vai adiantar eu viver uma vida de sofrimento num convento e a minha família está lá passando necessidade a minha família está precisando de mim e eu estar tendo essa consciência e não fazer nada foi quando eu decidi voltar e daí eu acabei vendo tipo os meus sonhos todos ficando para trás todos caramba porque eu precisava fazer aquilo eu precisava ajudar a minha família sabe sim eu precisava estar ali naquele momento então era uma coisa que eu tinha que deixar para trás e chegou um momento de angústia tão grande que eu pensei acabou a minha vida meus sonhos acabaram caramba só em prol da minha família e foi quando eu peguei meus desenhos descobriu a depressão né sim fiz uma fiqueira no quintal e queimei tudo meu Deus isso dá para virar um filme gente Gabriel pensa num filme para ela já que você é cheio de ideias maravilhantes vamos mais poesia porque tua história é muito intensa eu sei que está muito diferente a primeira entrevista para essa mas também essa está tão gostosa quanto a outra então quer dizer obrigado foi bom ter caído não tem jeito entendeu eu tenho um desenho eu tenho um desenho que eu não sei onde foi parar foi assim lá no convento a gente tinha peças de teatro né eu era postulante e eu estava muito doente postulante postulante é antes de antes de pré-noviça entendi uma menina que está tipo estudando para poder fazer os primeiros votos no caso é pobreza castidade e obediência então é uma coisa muito séria sim é uma coisa muito séria então não é qualquer criança que pode fazer com 12, 13, 14 anos a gente é criança ainda não tem muita noção dessas coisas então a gente ia para lá para aprender para estudar e aprender aí teve uma uma peça de teatro contando a história de Nossa Senhora de Guadalupe não sei se tu conhece a história de Nossa Senhora de Guadalupe que ela aparece conheço 36 minutos vai dar não dá para contar muita coisa não manda logo conta essa história corre então aí as meninas estavam lá como que a gente vai fazer não tem imagem de Nossa Senhora para colocar que não sei o que aí uma irmã falou assim Priscila desenha Nossa Senhora num lençol desenha Nossa Senhora num papel aí eu falei assim para que daí eu li a história e falei assim não me dá lápis e giz de cera que eu vou fazer num lençol e eu desenhei Nossa Senhora de Guadalupe num lençol você falou no outro bloco no outro bloco você falou que você nem sabe mais hoje desenhar direito mas naquela época você desenhava né desenhava bacana vamos lá então de voltar de voltar manda mais uma poesia para a gente que a gente vai para o nosso momento bate bola que o programa corre não parece né 40 minutos de novo que a gente acabou de estar fazendo já quase verdade vamos lá mais poesia do abraço pode ser estamos em quarentena podemos nos abraçar mas as palavras acalentam o coração o abraço a mais linda poesia já falada assim é o abraço um simples ato mas com um grande significado um abraço pode tocar a alma é um carinho que toca tão fundo que em momentos de angústia ele nos traz a calma o abraço é capaz de juntar dois corações numa só batida ele sara as feridas acalma a alma e deixa a vida mais colorida não economiza no abraço se sentir vontade de abraçar alguém então o abraça ele é gratuito faz bem a quem o dá e também a quem recebe não pense muito quando sentir vontade de abraçar somente o abraço é gente essa poesia foi feita em homenagem a quarentena o Edu a gente tinha caído o outro perdemos tudo voltei mais uma poesia pra gente pro bate bola vamos lá por favor não dá muito tempo manda a poesia vou ler vou ler a poesia do meu amigo tá bom gratidão você chegou de repente chegou como uma chuva na terra seca como brisa numa noite quente você chegou de repente sentou-se à beira do lago com o seu violão e intuou uma canção eu estava afundando sua música me chamou a atenção então comecei a subir para ouvi-la com clareza aquela canção de certa forma amenizava minha tristeza eu ouvi a voz que vinha do seu coração e foi nesse momento que você me estendeu a mão sem perceber já me encontrava fora de perigo agradeço ao universo por ter me dado de presente esse amigo Gabriel que está aí homenagem para você gente vocês estão entrando agora o outro programa caiu e a gente está tentando finalizar ele com um grande respeito que eu acho que todo artista precisa ela falou não Bruno não pode ser outro dia não hoje é o seu dia você prestigia todos os artistas então vamos finalizar com respeito com chave de ouro se o outro tivesse quase 20 esse tem 5 3 a gente ia fazer com o mesmo respeito que eu acho que isso é uma coisa que eu prezo eu não estou aqui para ganhar bilhões eu estou aqui para a gente divulgar o dom de pessoas incríveis como você vamos lá nosso momento bate bola já sabe como funciona vamos lá estou com Bruno Black nem queria me sentir quem é Bruno Black é uma pessoa incrível que eu amei o que é ser incrível para de papinho o que é ser incrível um beijo Pati o que é ser incrível ser incrível sensível é uma pessoa que isso pode ser é ser incrível por que precisa de sensibilidade para que por que porque a sensibilidade ela move o mundo o que que é o mundo o mundo somos nós o que somos nós nós somos o sonho de Deus o que que é Deus Deus é o nosso pai nosso criador o senhor de todo o universo o que que é o universo o universo são todas as coisas que foram criadas e que existem para para o nosso bem qual o seu maior defeito é não saber dizer não qual a sua maior qualidade minha qualidade eu sou muito eu sou muito eu sou muito amiga se você pudesse mudar alguma coisa agora você mudaria o que a política o que que é sentir a vida sentir a vida é você acordar todos os dias e querer abrir os olhos querer caminhar querer respirar isso é a vida uma salva de palmas corações para ela muito obrigado gente estamos encerrando mas antes você tem 30 segundos para dizer qualquer coisa para as pessoas do outro lado é o seu momento vamos lá então gente eu quero agradecer todos vocês que voltaram e que estão chegando agora que chegaram antes para me assistir sou muito grata ao universo por tudo por vocês existirem pela arte existir porque a vida é uma arte e sem arte a vida não tem graça 10 segundos só isso? só manda um beijo para sua filha que é ponderar sobre tudo isso que está acontecendo no mundo vamos ser pessoas melhores para a nossa nova fase manda um beijo para a Kathleen para o nosso amigo para o Gabriel para o Gabriel meu querido por favor e eu agora mando meu recado para vocês 30 segundos gente muito obrigado por tudo que Deus abençoe vocês continuem nos assistindo nos prestigiando os programas ficam gravados é só depois rever tem no Facebook tem no Youtube tá gente muito obrigado curtam a nossa página ajudem nossos amigos sigam eles que Deus abençoe vocês todo dia tem alguém aqui às 13 horas para contar uma história bacana para vocês e é isso tá gente deixa eu ver se ela é fã mesmo 1, 2, 3 se tens um dom seja nem falei nada né Brunete recita a última poesia e após você recitar o nosso programa sai do ar muito obrigado por tudo te adoro valeu mesmo já entendi olha o tempo Brasil queria queria sair por aí correndo sem rumo queria sentir o vento no meu rosto bagunçando os meus cabelos queria sentir o toque molhado da chuva e o cheiro da terra molhada queria correr para bem longe queria correr para um lugar onde eu não lembrasse o seu nome queria apagar da memória todas as lembranças que tenho de você queria correr até te esquecer esse poema pode ser para a quarentena esse coronavírus quero correr até esquecer um beijo gente até amanhã tchau um beijo obrigada gente tchau